O Ministério da Educação, o MEC, divulga hoje, terça-feira, o resultado do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, para o segundo semestre de 2021. Foram disponibilizadas 62.365 vagas em universidades e outras instituições de ensino superior. As matrículas devem ser feitas entre os dias 11 e 16 de agosto e quem não for selecionado pode entrar na lista de espera, entre os dias 10 e 16 de agosto. O resultado dessa lista será divulgado no dia 18, com a convocação para a matrícula no dia 19. Pode participar do SISU quem fez o Exame Nacional de Ensino Médio, o Enem, e tenha tirado nota acima de zero na redação. A seleção é feita com base nas notas que o candidato tirou na prova, mas o método de escolha varia conforme o curso e a instituição. Isso porque os pesos das notas em cada matéria são diferentes, conforme a área de interesse. Durante a inscrição, o candidato pode escolher até dois cursos superiores, com a possibilidade de alterar as opções até o encerramento das inscrições. Como a nota de corte de cada curso é atualizada diariamente, o estudante ainda não selecionado precisa ficar de olho no site do programa para acompanhar as mudanças. Em relação à política de cotas, cada instituição de ensino tem critérios próprios para a distribuição das vagas. Algumas universidades adotam opções separadas, uma para o público geral e demais modalidades, separadas por raça, renda ou rede escolar. E outras fazem uma lista unificada, concedendo pontos extras a candidatos que façam parte do regime de cotas. E ela faz faz isso porque ainda essa questão se sentir como uma lista?